Olá! No programa de hoje, uma aula de cidadania com a professora Nair Tesser. O trabalho cooperativado e o museu que resgata a história do município de dois irmãos também são nossos destaques. E o Cidadania está só começando. Sejam todos muito bem-vindos. Professora por mais de 50 anos, Nair Tesser é a nossa convidada neste começo de programa e ela publicou recentemente no seu blog um texto que nos chamou muito a atenção sobre o ser cidadão nos dias de hoje. E é com ela que nós conversamos agora. Seja muito bem-vinda, Nair. Fazia tempo que não nos encontrávamos. Eu venho porque se trata da TVE. Porque como eu não gosto da TVE em geral, eu realmente faço uma concessão, mas com muito prazer. Sentimos, olha, muito obrigada por essa parte que nos toca aqui em nome da TVE. Mas, Nair, o que é ser cidadão hoje? No teu texto, tu fala muito do pouco limite que se tem hoje, dado desse pouco pensar em torno do coletivo. Mas, na tua opinião, o que é ser cidadão hoje? Mudou um pouco o conceito com relação ao passado? Não. É a mesma coisa que as pessoas fazem muita confusão entre ética e moral. A ética são princípios e, portanto, não muda tanto. A moral é de acordo com a realidade da época. Essa questão do cidadão é uma coisa que se recompôs muito depois da ditadura. Só que eu acho que a ditadura, se tivesse que ter uma qualidade, a única delas foi ter escondido a nossa incompetência de viver democraticamente. Porque nós começamos a confundir democracia com democraticice, nós confundimos autoridade com autoritarismo, militarismo, nós confundimos liberdade com libertinagem, nós confundimos, na verdade, uma questão fundamental, disciplina com repressão. Sabe o que eu não aguento mais? E só aguento porque eu estou vendo que a minha ignorância nunca foi tão privilegiada como hoje. Porque a mediocridade é tão grande que o pouco que eu sei parece que é muito. É a única vantagem que eu vejo. Agora, o que aconteceu é que se começou a fazer coisas em cima, então se buscou palavras que reivindicassem coisas que eu estou fazendo. Então, por exemplo, cidadania, escola, cidadã, tudo era cidadão, cidadão, cidadão. Só que eu acho que nós usamos uma palavra quando o individualismo se fortalece cada vez mais. Cidadão é aquele que é da cidade, como seria dentro da Grécia Antiga. Aquele que é exatamente da ágora, da praça, onde as coisas se fazem. Onde as coisas não são só minhas, são de todos. Onde a rua não é só minha. É que hoje em dia as pessoas conseguem se adonar de questões públicas como se fossem as próprias questões. Mas tu falaste de uma questão, da questão de um período recente, né, da ditadura. Mas nós temos uma geração nova que não viveu esse período. Por que que essas pessoas... Acontece que a geração nova que não viu, e ninguém tem coragem de isso na cara dela, dos pais deles também, que conseguiram educar mal os seus filhos, porque ninguém bota o dedo na ferida. Para quê? Eu vou morrer igual a quatro outros? O que aconteceu é que se... Há três males na educação. Primeiro, um psicologismo exagerado em detrimento do pedagógico. Segundo, valores estereotipados passados pela mídia sem nenhuma intermediação entre a criança e a mídia. E terceiro, um discurso feminista que continua contestatório sem nenhuma proposta de convivência. Isso é um resumo grosseiro. Mas nós começamos a tentar, essa geração nova, que não tem história e não tem precedente, foi mal educada. Ela é categórica naquilo que ela afirma, ela não teve uma história anterior, então ela tem que fazer gestos assim. É que nem o sujeito, tem três coisas que são mais ou menos da... Por exemplo, da esquerda. Tem gente que é da minha geração, que só fez um movimento lá quando os estudantes se encontraram em Biúma e agora fazem um discurso de esquerda tão avançado que os filhos são do PT para poder mostrar a falha que tinha picado. Tem uma geração que é nova, que é essa, que não tem história, que tem que fazer assim, parece... Eu vejo às vezes, eu estou no Facebook por causa das netas, não, porque eu sou do book e não no Facebook, mas eu vejo no Facebook que eles são categórios, ficam indignados com a situação política, parece assim que eles sofreram horrores e agora estão reivindicando uma indignação que então eu se tivesse que ficar indignada, ao invés de acreditar na democracia... Mas você não acha que as pessoas têm que se indignar? Ou está errada a forma de indignação? Sim, mas veja bem, uma coisa é se indignar porque alguém vai ver a minha indignação, bota ali no negócio. Nós temos que parar de querer notoriedade, nós temos que parar de botar virtude só fazendo espetáculo. Então há discursos que eu chamo assim de rotulados, que são usados tanto para o discurso político, eu nunca vi falar tanto de esquerda e direita, quem é que sabe o que é esquerda e direita? Quem? E os próprios jornalistas estão confusos com a situação que anda por aí. Então eles fazem também o mesmo discurso que eu chamo geracional. De acordo com a idade, você nota um determinado tipo de discurso. Então indignar-se é a mesma coisa que começou com as redes sociais no movimento de 2013. Ora, eu sabia que isso não ia aguentar o tirão. Você acha, acontece que tem pessoas que não têm o que fazer, então elas vão para a rua. É o que aconteceu, alguém mais foi para a rua e todas as agressões que houve naquele momento, é isso que eu chamo de ditadura da minoria. Que, na verdade, se eu digo alguma coisa... Quando tu dizes assim que alguns grupos minoritários e violentos... São grupos minoritários que são violentos, que regem o processo porque os outros ficam com medo. Tu pensa numa assembleia do Centro de Professores do Rio Grande do Sul, que eu não estou mais nele, tu pensa que esses grupos estão desde a época que eu conheço. Pois é, tu estivesse... Agora vamos falar um pouquinho. Na semana anterior, comemoramos aí a data do dia do professor, dia 15 de outubro. E tu foste em um dos movimentos ali, estivesse ali à frente do CEPERS, liderou greves... Foi, foi, foi. E tem uma história toda nesse sentido. O que mudou neste movimento, de reivindicação? Mudou o seguinte... Que era lá, que se fazia lá nos anos 70, no começo dos anos 80 e hoje... Por que uma coisa é tu fazer movimentos como nós fizemos numa época de ditadura? 1979, a greve de 1969, nos Caxeiros Viajantes, nós estávamos, embora o professorado não soubesse que estava na ditadura. Então, quem não sabia que estava, depois que soube, ficou maravilhoso. A pretensão, querida, é uma coisa muito, muito terrível. A notoriedade que as pessoas buscam, o aparecer... Tu entra na fila do livro, como vai acontecer agora, tu tem muito mais escritor e artista do que leitor. Ou é, não é verdade? Eu nunca vi as pessoas ficarem tão assim, querendo te mostrar em todos os sentidos. Ninguém consegue ficar consigo mesmo. Sabe qual é a grande qualidade que o magistério te dá? Se existir dentro de ti a virtude, ele te permite que tu fiques feliz com o crescimento alheio e, ao mesmo tempo, tu podes ficar sozinho e brincar contigo mesmo. Porque as lembranças dos meus alunos, que nem aconteceu hoje de manhã, eu recebi um cartão de um aluno que botou, o meu genro botou embaixo da porta. E lá ele dizia, minha querida professora Nair, eu sou o Ricardo, eu sou do Julinho, fui seu aluno. Eu até hoje lembro da senhora, pelo que a senhora me ensinou de conhecimento e de relações humanas. Muito obrigada. Esse é o papel do professor. Isso não tem nada que apareça, nem que te ponha, eu nunca fui professor imérita. Pelos meus alunos, eu sou. Então, nós, hoje em dia, estamos muito com vontade de aparecer. O que eu quero dizer é que essa geração, ela tem que começar a ter um pouco de história. Por quê? Por que o papel do mais velho? Porque o mais velho tinha uma teoria, até era do PCB, do partidão, e depois ele vai com o tempo e a experiência. Então, todos esses discursos avançados são discursos sem execução nenhuma. Tá, Nair, mas assim, vamos voltar à questão dos professores, então. Qual é, basicamente, a diferença, então, entre lecionar nesse período, lutar pelas suas causas, nesse período lá nos anos 70, E hoje, além dessa questão da ditadura, na questão social, o que que... Bom, eu acho o seguinte, antes as famílias tinham bem ou mal, tu sabias o que era ser mãe, o que era ser pai, o que era, sei lá, criança, não sei o quê. E passavam alguma coisa, não interessa se até fosse um pouco, como é que dizia, ai, repressora, e vão ficar traumatizados, se não for isso e aquilo. Na verdade, passavam-se valores. Mesmo quando eu fui da FEBEM, embaixo da ponte, tinha uma hierarquia, tem que existir uma hierarquia. Tem que existir, entende, um resultado, não adianta passar todo mundo sem pagar um preço pelo que deixou de fazer. Isso é a história da humanidade. Não é por mal nem nada. Então, o que aconteceu foi uma geração extremamente protegida por esse psicologismo, sem história, até com direito de pecar, porque esses é o salvo. mesmo que eles dizem besteira, eles são jovens. Então, eles têm um período para chegar e fazer determinadas recomposições. Mas eles estão muito petulantes. Eles acham assim, exatamente por não ter alguma coisa atrás, eles querem ter. Então, eles às vezes fazem discursos que, na verdade, não se coadunam com aquilo que está se fazendo. Só que a ausência de uma cultura mais fixa ou emocional dentro da casa, de princípios, que, afinal, eu disse que um dia eu vou pegar essa turma toda de pais de 35 anos, que eles parem de achar que os outros ficam bravos quando os filhos ficam correndo pelo corredor. Está na hora de botar essas coisas no lugar. Ninguém vai deixar. Gostar não é ser cúmplice de um filho. Tu acha que, para a saída, assim, até nas relações humanas, nas relações sociais, é teríamos que voltar um pouco a esse... Querida, tu já viste como é que se dá síntese? Por que eu critico esses discursos? Porque eles são maniqueístas. A síntese é uma elipse. Tu vais adiante dizendo não a uma coisa que passou, mas depois ela faz a elipse voltando e pescando alguma coisa do que está lá para progredir no passado. Ninguém renova discurso sendo maniqueísta. É aquilo que eu digo. Por exemplo, se eu digo uma coisa do governo, dizem que eu sou da direita. Se eu digo alguma coisa do discurso feminista, dizem que eu sou chauvinista. Se eu digo alguma coisa do discurso sindical, eu sou a favor dos patrões. Se eu digo alguma coisa do discurso gay, porque eu acho que eles estão exagerando na sexualidade, eu sou preconceituosa. Se eu digo alguma... Olha, eu não posso dizer mais nada. Eu sou dominada pela ditadura da minoria, que não tem representação e que fica qualificando A, B e C. Exatamente quem não teve história. Eu tenho um ditado para quem não tem história e vive reivocando o passado. Eu vivi o passado e estou trazendo ele para cá. Mas não que nem quando faz o José Dirceu, me validar por ele. Então, quem muito volta para o passado é porque pouco sabe pregar um prego no presente. E isso é que as pessoas têm que começar a fazer. Uma autocrítica. Não é só eu discutir agora a questão do impeachment ou discutir a Dilma ou discutir, que eu entenda que seja. Eu acho que nós temos que começar a verificar o que eu tenho que fazer para que as coisas fiquem diferentes. E por onde começar? O que nós, cidadãos na tua opinião, temos que fazer? Muito bem. Eu quero uma educação de qualidade, mesmo que eu ganhe pouco. Porque eu fui uma professora que lutou pelo salário e eu não quero falar hoje, já que passou o dia do professor, sobre o salário ridículo que nós ganhamos. Eu quero falar sobre a natureza da profissão. É uma natureza diferente. Por que ela é diferente? Porque no mesmo espaço geográfico, tu tem o produtor e o consumidor. Essa relação não vai ser substituída por ninguém e pedeça a doações. Não vai. Porque tem alguma coisa que tem que existir. Que é alguma coisa que vem do próprio interior do professor. Da vontade de que o fulano vai adiante. Quem é que não está falando hoje em dia? Ah, os meus filhos agora dos 45 para 50, está todo mundo voltando para a sala da marmalhada da fulana, a não ser em que... Mas as pessoas não estão mais engajadas socialmente, Nair? Não tem uma multiplicidade até de lutas e não estão mais engajadas? Claro, tem muita informação. Muita informação. Tu só faz as coisas através do sistema binário que são as telas. Sabe como é que eu canto para minhas netas? Minhas netas são tão belas, mas escravas de umas telas. Nem sequer limpa a ramela. São escravas de umas telas. Pouco leio, pouco sabe. Minhas netas são tão belas, mais escravas de umas telas. Que é um sistema binário. Então, alguém vai desenvolver a criatividade e vai fazer o programa. E os outros vão atrás dele. Isso é meio desagradável. Porque dá para puxar mais de um aluno quando os alunos têm tudo na mão. Só que os professores têm que começar a melhorar também a tua formação. Eu acho que isso é importante. Outra coisa, tu diz como nós vamos melhorar. Como é que nós vamos fazer isso? Todo mundo não diz aí a educação? Todo mundo diz por que não está saindo? Porque não põe o dedo do ferido que nem eu botei agora. Vou responsabilizar os pais que não estão educando seus filhos, que deixam eles correndo no restaurante. Tem que botar a mão na ferida. A vida me ensinou o seguinte. Só com a dor eu aprendo. A dor tem um papel na vida da humanidade. Pena que ninguém queira falar porque acha que é uma maldição. Não é. A dor existe como existe a alegria. E ela tem um papel a desempenhar. Eu só aprendo realmente com o sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento me tira do lugar. Como é que tu aprende alguma coisa quando tu sai do teu lugar? Então, ser cidadão é sair de si mesmo. Tu pedisse uma definição antes. Ser cidadão é sair de si mesmo. Então, eu tenho que sentir que não é no meu umbigo que estão localizados. Isso chama-se aqueles que moram no país da jurisdição do próprio umbigo. E aprender é sair. Aprender é ver outro horizonte. Na medida que tu ri com os outros e tu chora com os outros... Veja bem, eu não estou doente agora, nem tu, mas tem milhares de pessoas doentes. Tem milhares de pessoas... Tu tem que ter solidariedade. Tu tem que realmente ver que aquele corpo grande que somos nós está lesado ali. Ele está sofrendo por mim agora. É que as pessoas realmente... Tem algumas que ficaram na fase mineral, não passaram para vegetal, nem para animal e muito menos para humana. Então, eu acho que nós temos que resgatar a questão humana. Veja bem, hoje em dia, quem é inteligente é o elevador. Quem ama é o robô. Quem tem ternura é o ET. Quem apresenta uma sociedade mais justa é o filme Avatar. Ora, bolas, os objetos e extraterrestres estão ficando humanos. E os humanos estão perdendo a humanidade. Então, o que nós precisamos para mudar? Educação consistente. Não é ser cúmplice dos meus alunos que passam sem saber o que vão fazer. Ter um, pelo menos uma família, não interessa como ela é constituída, mas nós precisamos do núcleo familiar. Ele é a ciranda dos afetos com todas as suas contradições e é isso que as pessoas têm saudades. E querem que alguém faça uma marmelada, uma figada lá. Se tu vieres os indicadores que eu chamo de inconsciente coletivo, nunca se fez tanta padaria como agora. Nunca se escreve tanto documentário como agora. Nunca se fala em tanta biografia como agora. Tu não acha que isso pode? Não viste como isso acontece? Isso está indicando assim, eu preciso saber como é que se vive, como é que a gente começa a ir adiante. Nós estamos precisando de coisas simples. No ensino, nós temos que ensinar as quatro operações, pelo amor de Deus. Ler e escrever, que é uma grande jornada e não ficar dizendo que o fulano, que começam a querer discursos avançados, então peguem o nosso querido Monteiro Lobato e acho que ele foi, não sei o quê. Tu tem que contextualizar as coisas. Tu não pode achar que uma frase que eu digo aqui, tu pega uma frase minha agora e só sai a frase lá. Sem o contexto, ela adquire um outro sentido. Por isso que eu te falei que a gente ia fazer uma entrevista corrida, sim, sem intervalo. E agora eu estou te agradecendo, está terminando o nosso espaço. Tem alguma coisa a mais que tu só quer acrescentar nisso? Eu te agradeço a participação, aos jovens que estão aí. Nós é que te agradecemos por isso. E quero realmente dizer que o cidadão se constrói na medida que tu pensa. Tu não é nada se não pensar no outro. Está certo. A Inair me deixou assim. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Foi um prazer. Parabéns atrasado pelo dia do professor. Muito obrigada. Eu gosto, porque até hoje eu sou uma pessoa que ama a minha profissão. Fica, fica, fica. Só um pouquinho mais que eu agora vou pedir um intervalo porque tem mais informações aqui no Cidadania. A gente já volta. Voltamos neste bloco para falar de ambientalismo. As políticas públicas para a defesa do ambiente natural estão em debate no final deste ano em mais uma edição da COP, a Convenção para o Clima. Veja agora no comentário. Olá. Dentro das questões ambientais, também temos anualmente a chamada Conferência das Partes, ou as COPs. As COPs nasceram em 1992, quando foram ideadas, na Rio 92, que aconteceu no Brasil. Então, a partir de 1994, tivemos as Conferências das Partes, que é uma convenção da ONU para o estudo das mudanças climáticas. A primeira delas aconteceu em 1996, em Berlim, e este ano teremos a 21ª em Paris. As conferências estão tratando, foi no bojo delas que nasceu, por exemplo, o Protocolo de Quioto, que já deveria ter sido extinto em 2012, mas que vem sendo prorrogado até que se consiga um novo tratado, um novo protocolo, que seja a expressão da vontade média das comunidades internacionais. E a grande esperança é que, neste ano, em Paris, se consiga chegar a uma boa estrutura, um gráfico do que deva ser um novo protocolo que substituirá a Quioto. A Organização Internacional do Trabalho prevê que o número de trabalhadores sem carteira assinada deva aumentar em todo o Brasil até o ano que vem. E, por causa disso, modelos alternativos de emprego tendem a crescer acima do previsto. Ao mesmo tempo que esta é uma alternativa de geração de renda, em alguns casos pode se tornar uma armadilha ao trabalhador. E aí a fiscalização do Ministério Público é indispensável para garantir os direitos dos cooperativados. O nome é Eladir, mas pode chamar de Bete. Tem 12 filhos, uma vencedora. Era muito pequenininho, o que eu fazeria? Sempre dependia dos outros, né? Para pagar uma pessoa, para cuidar deles, para mim vir trabalhar. Começou varrendo ruas, virou chefe de equipe, depois chefe dos chefes de cinco equipes. Hoje coordena 32 pessoas. 28 anos dentro de uma mesma cooperativa de trabalho. A cooperativa é que me aguenta, que me atura. Todo esse tempo, porque é a minha casa a cooperativa. E será que neste tempo todo a Bete não teve problemas de relacionamento no trabalho? Teve. Conversando a gente se entende, né? Como diz o ditado, sempre conversando para se entender, para chegar lá. E o que dizer quando o problema de relacionamento é com a lei? O clima entre as cooperativas de trabalho e o Ministério Público do Trabalho vive tenso. Dá para dizer que eles são como marido e mulher daqueles que têm uma história conturbada. Vivem brigando, mas precisam um do outro. Existem vários tipos de cooperativas de trabalho. As mais conhecidas são voltadas para serviços como varrição de ruas, reciclagem de lixo, construção civil ou a confecção de algum produto. Em 2005, existiam 841 cooperativas desse gênero no Rio Grande do Sul. Hoje, não chegam a 40. muitas desapareceram por causa da ação do Ministério Público. Essas cooperativas, ao invés de serem entidades que organizam trabalhadores interessados em desenvolver a sua profissão de forma autônoma e coletiva, como seria natural em uma cooperativa, elas são, em verdade, empresas exploradas por empresários para fornecimento de mão de obra desses trabalhadores, se apropriando de parte da renda do salário deles. Está certo que as brigas vêm diminuindo. O número de novas denúncias caiu de 2013 para cá. Mas os ressentimentos do passado permanecem. Das 620 investigações que estão em andamento, 281 resultaram na assinatura de termos de ajustamento de conduta, os taxis, ou com as empresas contratantes ou porque o Ministério Público considerou que as cooperativas fraudavam as relações de emprego e determinou o fechamento. A que funcionava neste prédio atuava em cidades grandes, como Porto Alegre, Canoas e Santa Maria. O MPT considerou que os empregados foram privados de direitos como férias, 13º e FGTS. O local foi fechado e os diretores proibidos de participar da gestão de qualquer cooperativa. Mas por que tantas brigas? Tudo por causa dela, a Lei 12.690, promulgada em 2012. O artigo 7º determina que os cooperativados precisam receber todos os direitos sociais, como férias e 13º salário. Colocar essa lei em prática rende várias DRs, aquelas intermináveis discussões de casal. A ativa não está regida pelo direito de trabalho. A cobertiva está regida pelo direito cooperativo e pela 12.690, que não é CLT, que não é CLT que regula as relações de trabalho. E também não é serviço público, estatuto do funcionário público que rege, muito menos o serviço de um autônomo. É a quarta relação que não é reconhecida. Quando vamos ter esse reconhecimento por parte dos poderes públicos do Brasil? Uma casa no estilo Inchaimel, no centro da cidade de Dois Irmãos, pode até passar despercebida. Mas dentro dela está uma parte da história da cidade e dos colonizadores da região. Veja na reportagem da TV Fevale. A história da imigração alemã na região é contada através de uma casa no centro da cidade de Dois Irmãos. O lugar que hoje abriga o museu foi propriedade da família Killing até 1985 e foi adquirida e restaurada pela prefeitura em 1989. O estilo arquitetônico e a localização foram fundamentais para a escolha da casa que viria a se tornar uma relíquia do passado do município. Era única no perímetro urbano com esse sistema de construção que é o Enchaimel que é o sistema de construção trazido da Alemanha e a nossa cidade foi colonizada por imigrantes alemães então se pensou num espaço onde se pudesse reviver o que os nossos antepassados viveram. A casa Killing como é conhecido o Museu Histórico Municipal de Dois Irmãos tem aproximadamente 170 anos mas os objetos encontrados aqui são de diversas épocas o acervo conta com utensílios como esta batedeira manual essa balança de precisão e até mesmo um gramofone aparelho considerado artigo de luxo há 100 anos atrás e de fato são os objetos que ajudam a contar a história alemã a mercearia na entrada os utensílios de trabalho no sótão e a cozinha reconstruída tudo isso faz com que os visitantes façam uma viagem ao século XIX mas juntar todo esse acervo não foi tarefa fácil a casa foi comprada apenas com o quarto imobiliado a maioria das peças foram doadas então agora a gente está fazendo um trabalho de catalogação recebemos material de pessoas de Novo Hamburgo principalmente Santa Maria do Herval que era um distrito de dois irmãos e Morro Reuter e essas pessoas então queriam que a história das famílias delas ficasse em algum lugar seguro como eles dizem e que pudesse ser visto por muito tempo são materiais de 100 anos tem materiais de 40 anos e tem materiais de 120 anos na semana nacional dos museus a Casa Killing recebeu alunos que participaram de oficinas para aproximar a cultura alemã das crianças mas está sempre aberta durante todo o ano para contar a história dos colonizadores e nos aproximar um pouco mais da cultura alemã tão presente em nosso estado é de terça a sexta das sete e meia às onze e meia das treze às dezessete e nos finais de semana só a tarde sábado e domingo das treze às dezessete é aberto ao público é de graça a entrada é franca e o Ciro Adania termina aqui agradecemos a sua audiência nos despedimos agora até a próxima edição tchau até lá tchau